Olá Zé Levita, aqui é Virginia Lully de Beto Carreiro e os nossos amigos em comum, Ericosta e Dinho, falaram muito bem de você e por esse motivo estou aqui para desejar muito sucesso e que Deus continue te abençoando a cada dia mais, não é mesmo Dinho? É isso aí Virginia, de 18 anos de carreira de sucesso, é o Zé Levita ele é uma pessoa, um grande compositor, cantor e ele trabalha com uma parceria com o Elton de Camargo também, cantor gospel, né? Vou desejar mais sucesso para ele também e dizer também que se as pessoas quiserem falar com ele através do celular do meu zap, o meu DDD é 13, Baixada Santista 13 99621 0433 Fala com o Dinho que eu transmito o recado para ele e ele desenrola, tá bom? Zé Levita, meu abraço e meu carinho, obrigado por esse carinho maravilhoso que você tem em todos nós, né? Zé Levita, muito sucesso amigo! Zé Levita, se você não sabe, essa é a Virginia Lully, afinal de Beto Carreiro filho do produtor Carlos Dias, que foi sempre produtor dos Trapalhões e até hoje continua Carlos Dias, produtor dos Trapalhões, né Virginia? É isso mesmo, com certeza, muito sucesso, um grande beijo! É, eu dou um beijo pra você também! A Lully de Beto Carreiro! Obrigadão! Obrigado! 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 Obrigado.